No tribunal do crime, eu era juíza. Eu decidia quem vivia e quem morria. Eu sei que não parece, mas essa sou eu. Eu fui traficante, eu fazia parte de uma facção criminosa em Belém do Pará. Eu era conhecida como Loura Black, mas eu não nasci assim. Eu tinha tudo, eu tinha casa, eu tinha profissão. Tudo começou por causa de uma traição. Eu tive um relacionamento por 15 anos e eu descobri que eu estava sendo traída. E nesse momento, o chão saiu dos meus pés. E com essa traição, eu entrei em depressão. E com isso, eu acabei me entregando. Me entreguei às drogas. Eu conheci o crime, o tráfico. Eu comecei a fazer parte do tribunal do crime. Eu dava ordens de execução. Uma certa vez, eu lembro bem que eu mesma, com uma pessoa, com uma moça, eu mesma fui até ela. E arranquei a orelha dela com os dentes, com os meus dentes. Eu senti a orelha dela na minha boca. Eu cuspi. Esse dia eu estava totalmente transtornada. Eu era tomada pelo ódio. Eu tinha uma mágoa muito grande dentro de mim. Eu era uma pessoa muito má, muito ruim. As pessoas não podiam me olhar. Se alguém me olhasse, falasse algo que me ofendesse, a minha vontade era de matar. Eu me tornei um monstro. Eu mesmo não me reconhecia, a pessoa que eu tinha me tornado. Meus filhos me odiavam por isso. A minha filha me odiava. Eu não queria saber de família, eu não queria saber de ninguém. Na verdade, eu pensava que eu estava ostentando com tudo aquilo. Mas eu, de traficante, me tornei viciada. Essa foto aqui, eu tinha 38 quilos. De 60 quilos, eu fui para 38 quilos. Porque eu cheirava muita cocaína. Eu não me alimentava. Eu andava nas ruas só de calcina e sutiã. Eu vivia em estado parecendo mendigo. Eu tinha casa, mas o meu prazer era viver pelas ruas. Eu amanhecia, eu ia para as festas e eu amanhecia nas feiras, dormindo, junto com os mendigos. Uma certa vez, eu lembro muito bem que a minha mãe, quando ela faleceu, ficou vários medicamentos dela. Quase uns 200 comprimidos. Então, a minha primeira tentativa de morte foi eu tomei os comprimidos. Porque eu tinha um vazio tão grande que nem eu aguentava mais viver. Para mim, a vida não tinha mais sentido. Um certo dia, eu vendendo droga, apareceu um viciado na porta da minha casa. Ele comprou droga de mim e ele me olhou e nós começamos a conversar. E esse rapaz me convidou, me fez um convite para eu vir na Universal, porque ele ouviu falar que tinha um tratamento da cura dos vícios. E eu sofria muito, eu estava sofrendo muito. Eu falei para ele, tá bom, eu vou com você. E eu cheguei na igreja só pele e osso. E eu cheguei justamente na melhor época da fogueira santa de Israel. E algo de muito curioso foi que o pastor falou, você aí que está sofrendo com a vida totalmente destruída e quer uma mudança de vida, não é só o valor em si, coloque a sua vida no altar. Porque Deus não quer só o valor, Ele quer a sua vida. Mas Deus sabia que eu não queria entregar a minha vida, de fato e de verdade para Ele. Aí, três dias que eu tinha ido para a igreja, três homens encapuzados entraram na minha casa. E começou a sessão de tortura. Eles começaram, um deles veio e me enforcou até eu ficar sem fôlego a ponto de me urinar. E eram socos, chutes. E nesse momento, eu clamei a Deus. Eu falei para Deus, meu Deus, meu Deus, se o Senhor me livrar, eu vou te servir para o resto da minha vida. Foi quando aqueles homens me largaram e foram embora. E me deixaram toda machucada, urinada. Tinha fezes na minha roupa. Eu entrei no meu quarto e naquele momento, eu me ajoelhei e falei para Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu falava que o Senhor não existia, porque o Senhor me abandonou. Agora eu sei que o Senhor... Depois dessa oração, eu já levantei, aliviada, em paz, com calma. E me desfiz de tudo. Entreguei o crime, entreguei o meu cargo na facção, entreguei as drogas que eu tinha, bastante drogas, cargas de drogas enterradas. E ali em seguida, eu me batizei nas águas, porque eu não queria ser mais aquela pessoa que eu era antes. Eu não queria ser mais a Loura Black. Eu queria uma outra identidade. Antes, eu tinha o espírito do diabo dentro de mim. E eu fazia um monte de coisa errada. Aí eu disse, meu Deus, já que eu tinha o espírito do diabo dentro de mim, para cometer todos esses crimes, todas essas atrocidades. E agora? Agora eu quero o teu espírito. Eu quero o teu espírito, porque eu sei que sem o teu espírito, eu não vou conseguir. Foi quando eu fiz o sacrifício, para me receber o Espírito Santo. porque eu não queria ser mais aquela pessoa, aquela Loura. Naquele momento, eu tinha nojo daquela Loura. Então, eu queria o Espírito de Deus dentro de mim. Quando eu subi no altar, eu pedi, meu Deus, se o Senhor me perdoou, se o Senhor me aceitou, me dê o seu espírito. Por favor, me dê o seu espírito, porque sozinha, eu não vou conseguir. Foi aí que o Espírito de Deus veio sobre a minha vida. E... é indescritível, é inexplicável. Naquele momento, eu tive a certeza de que Deus tinha me aceitado. Uma paz tão grande invadiu o meu ser. Como pode Deus habitar numa pessoa tão pequena, uma pessoa tão imunda, tantos crimes que eu cometi. Como é que pode? Eu, outrora, que andava como mendiga pelas ruas, com fome, em estado vegetativo, hoje eu sou profissional da área da beleza. Me casei com um homem de Deus. Hoje nós servimos a Deus juntos. os meus filhos me amam. Quando eu vou no bairro que eu morava, as pessoas me olham perplexas. Elas não acreditam. Muitas nem me reconhecem. Muitas não me reconhecem. Eu que às vezes eu tenho que falar oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Sou eu. A Loura, a Sueli. Aí elas, não, não acredito que é você. Sim, sou eu. Meu Deus, mulher. O que foi que aconteceu com a tua vida? Aí eu falo pra elas, foi Deus. Bora lá conhecer esse Deus maravilhoso que é capaz de transformar a vida das pessoas. Não existe um outro lugar pra você ter uma mudança de vida a não ser o altar de Deus. Tchau, 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 tchau.